Oi, vote certo, vote correto, cola com nós que vota na Aécio É pra mudar, é pra mudar o Brasil Equipe formada tá selecionada, é a juventude do Muda Brasil É pra mudar, é pra mudar o Brasil Quatrocentos municípios estavam sem celular Com a Aécio todos eles podem se comunicar Minas se modernizou, isso todo mundo sabe E agora até minha avó tá usando o WhatsApp É pra mudar, é pra mudar o Brasil É pra mudar, é pra mudar o Brasil Eu tô fechado com a Aécio, quarenta e cinco carregos no peito Se o assunto é política eu trato é com respeito Se liga aí parceiro, se liga aí irmão No dia cinco de outubro vote certo, cidadão Eu vou votar Aécio, eu vou votar meu irmão Aécio é mais saúde, segurança, educação É pra mudar, é pra mudar o Brasil É pra mudar, é pra mudar o Brasil Cola com a gente que agora é sucesso Se liga na rima, se liga no verso Eu cansei de treta, eu quero é progresso Quarenta e cinco eu voto é Aécio É pra mudar, é pra mudar o Brasil É pra mudar, é pra mudar o Brasil